Fala minha galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, olha que vídeo massa hoje. Complete a sequência. Como, Titi, que nós vamos resolver isso? Raciocínio lógico. Tem uma lógica massa acontecendo aqui, hein? E você que chegou nesse vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva aí no canal do Titi. Deixe aquele joinha massa e comente aqui no vídeo, beleza? Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Vamos lá, pessoal. Como resolver esse exercíciozinho aqui? Eu tenho aqui uma sequência formada por 1, 2, 5, 13, 34. Pessoal, qual o numerozinho que vai completar essa sequência, hein? Vamos ficar esperto? Dá uma pensada aí. Pause o vídeo. Vai lá, tenta responder. E marca aqui a verdadeira para o Titi. Aí daqui a pouquinho você volta, beleza? Titi está te esperando. Vai lá, vai lá. Faz aí. Show? Pessoal, um pouquinho legal? Vem com o Titi agora, pessoal. Que eu vou te mostrar como é que faz isso. Como resolver esse exercício? Qual o numerozinho que vai completar essa sequência, pessoal? Olha que pensamento massa. Que lógica massa que Titi montou. Olha só, hein? Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu tenho aqui o primeiro camarada, beleza? Eu tenho o primeiro número. O primeiro número é quem? É 1. Titi vai te explicar bem devagarinho, beleza? Agora pensa comigo, olha. Eu vou agora escrever o segundo número aqui, certo? Qual é a lógica? Para escrever o segundo número, olha o que você vai fazer, hein? Você vai pegar o número que você já tinha, certo? Que é o 1. E você vai somar com os anteriores ao segundo número. Quem que é o anterior ao segundo número? É o próprio 1. Então você vai ter aqui, ó. 1 mais 1 igual a 2. Pô, Titi. Que legal, hein? Vamos entender agora essa sequenciazinha como é que vai ficar. Como é que eu chego aqui, ó. No terceiro número. O que que eu uso? Eu uso o valor que deu no segundo número, que é o 2. Mais a soma dos números anteriores ao terceiro camarada. O terceiro não é esse? Quem que vem antes dele? O 1 mais o 2, que vai dar 3. Aí, pessoal, eu vou achar o 5. Vai entendendo aí com o Titi, hein? Titi, como é que eu vou achar o quarto número? Que é esse cara aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o resultado do anterior, que é o 5. E vai somar com todo mundo que for anterior ao quarto número, que é esse. Quem que é anterior a ele? O 5 mais o 2 mais o 1, que dá quanto aqui? 8. Então, 5 mais 8 vai dar 13. Olha, pessoal, que legal. Agora, eu vou chegar aqui no quinto número, beleza? Como é que eu chego no quinto número? O quinto é esse daqui, certo? Ó, esse daqui. Para chegar nesse cara, eu pego o anterior dele. Quem que foi o anterior dele? O 13 mais a soma de todo mundo que for anterior dele. Ou seja, ó. Se eu tô achando o quinto, eu pego a soma dos quatro anteriores, que eu vou ter. 13 com 5, 18. Com 2, 20. Com mais 1, 21, certo? Então, 13 com mais 21, que deu quanto? 30 e 4. Agora, galera, vamos achar aquele camarada. Que ele está na... Vamos lá, ó. Primeira posição. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Esse camarada é o sexto número que eu quero achar, né? Então, vamos colocar aqui para entender, ó. Para achar o sexto número, quem que vai ser? Eu vou pegar o valor do anterior, que é esse aqui, né? Que é o 34. Com mais. Se eu quero achar o sexto, eu vou somar esse 34 com a soma de todos os anteriores ao sexto. Somar todo mundo que ficou aqui para trás. Então, vai dar 34 com mais 13, 47. 47 com mais 5, 52. Com mais 2, 54. Com mais 1, 55. E aí, galera, o valor do sexto número aqui, ó. Que eu vou achar para completar a minha sequência vai ser... 34 com 55, 89. Esse era o cara que eu estava procurando, galera. Olha que massa. Vem aqui, ó. E marca lá, ó. Letra D, 89. Gostaram dessa lógica aí? Foi complicadinho achar? Foi fácil achar? Comenta aqui no vídeo o que você achou. Beleza pura, galera, ó. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.